Receita Federal nega novo prazo de adesão ao Simples Nacional. Receita Federal reforça que o prazo de adesão foi encerrado em 31 de janeiro. Nesta terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, a Receita Federal publicou no portal do Gov.br uma nota de esclarecimento sobre os rumores que circulavam na internet tratando de um novo prazo e possível prorrogação da adesão ao regime tributário do Simples Nacional. A autarquia negou novamente qualquer tipo de prorrogação, já que a informação já havia sido rebatida em janeiro, quando os empresários ainda tinham expectativa de um novo prazo. A não prorrogação da adesão ao Simples Nacional foi amplamente criticada pelos órgãos e empresas no mês passado. No comunicado emitido ontem, a autarquia afirma que a Receita Federal esclarece que o prazo de adesão ao Simples Nacional se encerrou em 31 de janeiro, conforme previsto na Lei Complementar 123 de 2006. Portanto, não procedem informações que têm circulado mencionando prorrogação deste prazo. Todos os anos as empresas que têm alguma pendência devem quitá-la e solicitar o reenquadramento no Simples Nacional até o último dia útil do mês de janeiro. No entanto, neste ano as empresas encontraram dificuldades de acesso devido à lentidão dos serviços do ECAC, o que dificultou a regularização para a opção pelo Simples Nacional. Apesar disso, em resposta às entidades, o Comitê Gestor do Simples Nacional orientou as empresas a persistirem na tentativa de parcelamento e regularização de seus débitos. Na última semana, contribuintes relataram que de fato conseguiram a aprovação no regime mesmo após o prazo. Se você tem dúvidas sobre o assunto, deixe nos comentários, e também se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, para receber mais vídeos do canal EJS Notícias Contábeis. Até mais!